Então aqui nós vemos, né, Marina ia ter uma situação mais grave, uma conta agravada. Então, o agravamento, primeiro, que ela foi culpada pela irmã ter se suicidado. E a irmã, naquele gesto impensado, disse, olha, se eu continuar no corpo, eu vou até prejudicar os dois. Então é preferível que eu dê cabo a vida, porque aí eles podem viver uma vida feliz. Lógico que são espíritos que não têm noção da reencarnação, não têm noção direito da vida após a morte. São espíritos de reencarnação, aos nossos olhos compulsória, mas os olhos de Deus programado. Porque são reencarnações muito difíceis até de ser superadas. Mas ela, então, por não ter sido um espírito que se comprometeu tanto, Zilda é recolhida novamente em mansão, sendo auxiliada, mesmo tendo cometido o suicídio. Agora, Marina acabou casando-se com esse homem. E, logicamente, o que seria essa colocação que ele faz aqui de uma devedora em conta agravada? E essa devedora em conta agravada, o que é essa criança? De dois a três anos, totalmente, deva ser uma criança comprometida no campo mental. Que é uma criança que, com certeza, vai viver a vida toda dependendo dela. O marido não pode contar com ela também, porque o marido está num hospital de ranceníase. E, às vezes, a pessoa fica internada o resto da vida. Então, aqui, ela adquiriu para junto dela um agravamento. Tendo uma criança que, talvez, não esteja programada, nós vamos ver mais para frente. E que vem exatamente para exigir um pouco mais. Para a pessoa começar a perceber os erros que fez. Vamos continuar a lição para a gente ir acompanhando esse caso, que é um caso onde milhões de pessoas na Terra passam por essas mesmas experiências que nós estamos vendo na atualidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho